Fiquem atentas para essas possibilidades, para você parar de jogar no lixo comida boa, para você começar essa organização e esse planejamento, porque é só assim que você vai parar de jogar comida boa no lixo e automaticamente vai parar de jogar o seu dinheiro no lixo. Porque, pensa comigo, se cada semana você joga uma coisa que seja no lixo, aquilo significa dinheiro. E no final do mês faz muita diferença. No final de seis meses faz mais diferença ainda. Agora, no final do ano, às vezes, essa economia pode ser a viagem que você não fez, pode ser o curso que você não conseguiu pagar, pode ser a roupa nova que você queria e não comprou. Então, assim, faz diferença real e eu posso te provar isso através da minha vida, porque fez, de fato, muita diferença. Quando eu comecei a colocar tudo que eu já conhecia em prática.